Música E o que restou se não me trata os teus? Meus pés no chão, mas não te adeiro Só não sei o que eu tenho que procurar Não vou no pós, eu não já me riso Vem com seus céus, vem com seus céus Vem com seus céus, vem com seus céus Volta, vem com seus céus, vem com seus céus Vem com seus céus, vem com seus céus Sempre imperdura vai Talvez eu não vou voltar, mas eu não penso em desistir Já não sei o que eu nunca perdi Não vou no pós, já me riso Esqueça meu, vem com seus céus Vem com seus céus, vem com seus céus Vem com seus céus, vem com seus céus E a fleira vai Talvez eu não tenha Esqueça o fim, é doceiro, é doceiro Esqueça o fim, é doceiro, é doceiro É doceiro